Bom, fala pra gente sobre o lado que você teve com o João, né, auxiliado, com o Inácio, até porque o Inácio na coletiva disse que você conversou com ele, disse que não estava 100% para atuar nos 90 minutos, mas que em um determinado tempo você disse que estaria pronto e poderia ajudar em render mais. Como é que foi isso? Como é que chegou nessa questão? Como é que também está na parte física? O que você fala sobre esse papo e a tua situação hoje? Boa tarde. Primeiro, boa tarde. Eu tive uma conversa com ele porque eu estava sentindo algumas dores e pra mim, pra ir pro jogo tem que ser 100%, né? Não adianta ir 50% ou 90%. Então, teve uma conversa e ele decidiu me tirar desse jogo, mas eu falei com ele que eu queria jogar, que eu queria estar dentro de campo pra ajudar, mas ele optou por colocar o Arnaldo, que cumpriu a opção muito bem, então ele decidiu por isso, pela dor que eu estava sentindo e por isso que ele decidiu tirar naquele momento. Você começou a temporada participando de diversas maneiras, né, Lourenço? No último jogo saindo do Banco, no anterior titular na lateral, no anterior titular no ataque. E te agrada saber que é mais um ano que você vai ter oportunidades aqui no Banco? Com certeza. É um ano que eu vim também pra fazer as coisas diferentes, né? E é um novo ano, então as coisas têm que andar diferentes. Eu fico feliz de poder estar atuando como na frente, como na lateral. E independente de tudo, eu só quero ajudar o Lavaí. A gente vê, Lourenço, em várias posições, né, cara, lateral, atacante, atacante de lado, também às vezes já jogando no meio. Tem alguma preferência disso tudo? Porque você é um cara de origem ali na frente, né? Não, não vejo um lugar certo pra mim jogar, porque como eu já fiz várias posições aqui, bem, eu não vejo uma posição fixa. Eu acho que onde o professor optar por mim jogar, eu acho que eu tenho que estar pronto e cumprir bem. Pelo que ele vem treinando com você, as partidas que você entrou, você acha que ele vai ser utilizado como? Não tenho como saber. Vamos pro treinamento hoje e ver a posição que ele vai optar por mim colocar. Não tem preferência por você em que posição? Não, não tenho preferência. Eu acho que, igual eu falei, o jogador de futebol hoje em dia tem que estar apto a jogar qualquer posição. Então, eu acho que eu não tenho posição certa que eu quero lá. Eu gosto de jogar mais nessa posição, eu acho que não. Bom, falando do esquema 4-4-2, 4-2-3-1, e agora no 3-5-2, 3-6-1, como é que tá sendo pra gente essa adaptação ao esquema, jogando aí mais com o ala? Te agrada também dessa maneira? Tu acha que tem mais liberdade? Com certeza. Eu acho que o time ao todo, essa nova formação aí ajudou mais. Mas é tudo com o tempo, né? O time da gente vê ainda que tem algumas coisas pra se encaixar, pra melhorar. Mas isso é no dia a dia, treinando, que as coisas vai dar certo. Bom, Laurence, são três jogos em sete dias, todo mundo vai ter que ajudar nessa semana aí, né, pra o time ter perna, né? Com certeza. Muitos jogos em pouco tempo, então, quem tem que poupar, tem que poupar, porque, senão, o corpo mesmo não aguenta essa sessão de jogos. E tem um novo encontro, um reencontro, né, com o Brusque, que foi a estreia do Havaí na temporada. Então, dito que hoje o time tá mais maduro, diferente daquela equipe que, com pouco treinamento, né, recebido na pré-temporada, no dia do seu trabalho, o time hoje tá mais na pontinha dos caspos, como colocar nessa maneira, pra enfrentar o Brusque? Sim, pode dizer que sim. Pode dizer que o time, hoje em dia, tá bem mais preparado pra isso. Já teve três jogos, né, então, o time já tá bem mais maduro também, na questão de jogar, bem mais entrosado também. Acho que esse próximo jogo, ele vai ser um jogo que pode esperar mais a gente. Como tu já disseste, né, não tem preferência por posição, mas sempre tá ali pelo lado do campo e tendo a velocidade como característica. A partir do momento que o Havaí joga com três zagueiros e tem jogadores de meio de campo com essa característica mais do passe, o time sai em velocidade pelas laterais, né? Tu acredita que, por isso, esse esquema favorece o teu estilo de jogo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. O treinador gosta de usar velocidade na beirada também. Então, como o Wesley e o Pedro têm um bom passe, eu acho que ajuda bastante a gente ali a sair com qualidade também pro ataque. Como é que tá sendo esse trabalho com o Augusto Inácio, com um técnico que vem com outra ideia, com um estilo europeu, com outra tendência? Você não fez muita diferença em relação aos treinadores que passaram aqui pela Vaila? Não vejo diferença, porque cada um tem o seu estilo de trabalhar, né? Então, ele é um cara bem sério, um cara bem culto nas coisas que faz, mas a gente tem que adaptar o mais rápido possível, né? Porque o campeonato já tá correndo, já tá levando a ser jogador, então as coisas têm a correr bem. O seu estilo de jogo dele? Mais velocidade, mais pra frente, que tipo de estilo de jogo? É mais pra frente, ele gosta muito de intensidade, né? Ele gosta que a gente não fica parado dentro de campo, a gente sempre dá opção ao companheiro, então é um estilo de jogo mais pra frente, sim. É muito importante pra gente, né? A gente vende muitos jogos, né? Sem um resultado desses. Então, isso leva a moral da gente, dá mais tranquilidade pra gente trabalhar e continuar assim, continuar vencendo, continuar conquistando, que é sempre importante. Ô, Lourenço, como é que tem sido a conversa em relação a administrar esse jogo do Brusque e aí logo em seguida o clássico que tem tanta importância pra torcida? Com certeza, acho que todo jogo é importante, né? Todo jogo, esse é importante, o clássico também é importante demais. Acho que um pouquinho a mais por ser clássico, então vamos tratar isso como se fosse um clássico também e ir pro clássico, se Deus quiser, conseguir avitar.